Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pra um oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga o gophe vendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correndo a frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim